Oi, casal! Tudo bem com vocês? Ai, sabe o que que é? Posso falar rapidinho? É que eu não me contive, eu vi vocês vindo ali de baixo e eu achei assim vocês um casal moderno, você toda glamurosa, cheia de brilho ele todo tatuadinho, vocês se combinam, sabia? Obrigado. Eu ia sugerir uma coisa pra vocês, vocês assim, topariam assim uma brincadeirinha 3? 1, 2, 3! Você tá louca. Ou 1, 2, 3, o que que foi? Você tá louca? Você não tem o que fazer? Você tá louca? Você topa, moça, uma brincadeirinha 3? Você topa? Eu tô perguntando se vocês... Que isso, moça, você não teve infância? Você não teve infância, né? Você não teve. Não, moça, eu vou bater em você. Tô super fã, olha aqui, ó. Eu vou bater em você aqui mesmo. Rapidinho, ó, é adoletar. Faz assim com a mão, ó. Faz assim, adoletar. Tinha a mão, para de estragar a minha brincadeira. Daqui, moça, daqui. A mãozinha, a mãozinha, adoletar. Não põe a mão. Nossa, não teve infância mesmo, ela. Não, ganhou. Não teve infância, viu? Ah, falta de infância. Oi, casal. Nossa, que casal top. Vocês combinam muito. Vocês são muito lindos, sabia? Super modernos. Adoro casar assim que nem vocês. Você tem cara de sapequinha, hein? Você é sapeca, né? Não. Então, sabe o que é? É que assim, eu vim ali de trás e vocês aqui, nossa. Achei vocês muito top. E pensei, assim, fazer um convitinho. O que vocês acham, assim, de uma brincadeirinha a três? Como assim? Uma loura, uma morena, um gatinho, assim. O que vocês acham? Nossa, ia ser legal. Sério? Vocês topam? Ah, que sim. É mesmo? Não, para mim, brincadeira é tudo igual. Você acha? Você acha diferente? É, porque é bem usada. Nossa, mas que mente poluída, hein, moça? Caramba, não podia imaginar que você ia ter uma mente poluída dessa aqui, ó. Tá vendo essa cordinha aqui, tá toda enroscada? Vamos pular corda? Vamos, vamos pular corda? Você topou, agora eu vou fazer o seguinte. Só que vocês são um casal lindo, você topou, vou deixar a cordinha aqui pra vocês pularem, tá bom? Valeu, gente. Oi, João Kleber, tudo bem? Ô, João, você viu o Toninho por aí? João Kleber, quando eu achar, ele vai me pagar, viu? Você vai ver só. Ai, 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 ai. Essa boda ali me se torna doido. Vocês vão ver que esses dois malucos vão aprontar. Vamos rir, pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Mas eu não tô acreditando, não. É com você então, né, sua p***a? Teve coragem de te dar até flor. Nunca fez isso pra mim. Não, eu vi, eu vi. Que favor, o quê? Ai, Jéssica, Jéssica, Jéssica. Jéssica, 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 Jéssica. Que que foi? Como é que você faz o negócio da escola? O que é que você vai se safar dessa? Você vai embora, a gente vai conversar ali. Você sentou sua trouxa? Eu marquei sua cara, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou destruir a sua vida, minha esposa também. Leva sua p***a. É uma p***a. Mas eu não tenho. Posso pedir um favor? Calma, fica tranquilo, tudo bem? Qual que é seu nome? Agnes. Ô, Agnes, quebra um galho pra mim. Tô apertado mesmo, é só pra mim no banheiro aqui, rapidinho. É rapidinho, querida, só pra mim aqui no banheiro. Vai rápido. É rápido. Quebra esse galho pra mim? Briga, viu? Você tá muito apertado. Eu vi como é que você tem coragem. Você viu o quê? Eu vi você com o meu namorado me traindo e te dando flor. Você não vai tomar. Eu te dando flor, você não tem vergonha não aqui no meio da rua, não? Você é uma safada. Você é uma safada, sabe por quê? É porque ele é meu namorado, ele é meu neguinho. Você não vai tomar. Bom, amorzinho. Obrigado. Amorzinho, Toninho. Calma. Pera aí. Você me toca por esse chupacabro e o volante, amorzinho. Calma, querida. Amorzinho, Toninho. Deixa eu parar. Ai, pai. Eu vou te jogar na fila. Ai, viu? Seu cachorro. Oi, oi, oi. Ai, ó. Filha da irmã. Olha aqui, seu safado. Esse daqui vai ser pro seu funeral, viu? Descensa. Muito bem. Qual que é o seu nome? Paulo. Ô, Cláudia, você não pode fazer um favor pra mim? Eu vou aqui nessa clínica aqui, só usar o banheiro que eu tô apertado. Eu acabei de comprar pra minha namorada. É rapidinho? É rapidinho. Pode ser? Pode ser. Agradeço de coração, viu? Obrigado. Vi, mas eu vi. Eu vi. Você não tem vergonha na sua cara, não? Você tá com ele? Ele é meu namorado. Ai, ele ainda te deu flor. Ele ainda te deu flor. Você faz... Lógico que eu vou gritar com você. Você é uma... Pior ainda. Eu vou acabar com a sua vida. Claudinha. 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 Claudinha, mentira. Nem você é bonita, Toninho. Nem você é bonita. Nem você é bonita. Tá louco. Olha aqui, Toninho.